Agora é transporte. Agora é Manuela. Manu! Sabe a história da raposa e do galinheiro? Foi mais ou menos o que aconteceu com o transporte em Porto Alegre. Era uma vez uma capital que tinha o melhor transporte público do país. Aí, um prefeito fez uma licitação que não deu muito certo. Depois, veio outro prefeito e entregou o controle do órgão que cuida do preço das passagens para os empresários. Aí, o preço cresceu, cresceu e Porto Alegre virou a capital com a passagem mais cara do Brasil. Está na hora de mudar essa história. Vamos retomar o controle do órgão que regula as tarifas para reduzir o preço da passagem, criando um fundo de mobilidade com recursos do IPVA, da Área Azul e das multas da IPTC. Vamos inovar com um aplicativo de transporte municipal, que paga mais para os motoristas, cobra menos dos usuários e usa o lucro para baratear a passagem de ônibus. E não vamos esperar a véspera da eleição para fazer isso. Eu acho que a passagem cara não condiz com o transporte que eles apresentam para a gente. Tu paga R$ 4,70 numa passagem, tu vende em pé. Do jeito que está, não dá para continuar. Vem com a gente, seguir um caminho novo. Manu! José do Patrocínio 721. Perto da Caixa Econômica Federal.